Bom dia, bom dia, bom dia! São seis e meia da manhã, eu estou partindo de Dublin para Londres, de Londres eu vou pro Rio, do Rio eu vou pra Balneário, de Balneário eu vou pra Porto Alegre, porque chegou, chegou o momento de ir ao show de Sandy e Júnior, não vejo a hora, vamos, vamos embora, bora acompanhar isso tudo aqui? Então vamos, não se esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo, deixar um likezinho, tem um sininho aí pra ativar em algum lugar, vamos embora que aqui a galera tá chegando, a gente vai partir e eu tenho que se ligar. E há uma observação que eu já ia esquecendo de fazer pra vocês, essa é a primeira vez que eu tô voando com essa empresa, que é a Norvision, é a primeira empresa low cost voando pro Brasil, ela faz voo em Londres, Rio, direto, e os preços variam, começam com 200 euros, é uma ótima oportunidade de pegar um voo barato e confortável, porque aí, tem o televisãozinho aqui, filme eu achei que nem ia ter, achei que ia ser bem bagaceiro, mas não, tá muito massa, tô só esperando a comida chegar que eu tô parado de fome, que não dá pra eu comprar tarifa sem comida, né minha gente, não dá, pra alimentar esse dragão que vive dentro de mim, não dá. Norvision, me patrocina Norvision, vai, 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 vai. Isso daqui não é public post não, é só porque eu tô usando e tô curtindo mesmo. E pra quem não comprou comida, na tarifa pode comprar por aqui. A hora mais esperada, comida e vinho, será que agora eu vou conseguir dormir? Será? Vou mexer um pouco de bebê aí, olha que delícia. Frango, feijão, purê de batata, macarons e salada. Despeso, vai. Dá uma palma daqui a pouco que ela faz. E aí 09 17 15 17 15 16 18 17 23 25 20 24 Cheguei, cheguei, cheguei! Depois de algumas paradas estou em casa e agora vamos começar os encontros! Vamos embora! Começou o encontro! Vamos embora! Cheguei! Dá oi Gina! Luqueta! Baca! 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 E que comece a orgia alimentar! Olha aí galera já! Olha a comidinha minha gente! Olha a comidinha! Olha isso! Nada como estar em casa e comida da minha mama! Vamos embora! E daqui a pouco tem Sandy Júnior! Daqui a pouco não! Daqui a um dia, dois! Mas daqui a pouco vocês vão assistir, então continuando esse vídeo que daqui a pouco tem Sandy Júnior! Vamos lá! Alô Porto Alegre! Chegamos! Sandy Júnior! Valeu vocês! Venham pra cá! Morar! Morar! Com você! Com você! Também senti Que alguma coisa aqui dentro Começou a mudar em mim Só você Me faz pensar Em amor Em amor Em amar É tão puro e fraco É tão puro e fraco meu coração Nem ao menos sei o que é paixão O que? Quero aprender Quero aprender Quero aprender Olha esse encontro! Doze anos depois Ela veio só por causa de Sandy Júnior Não é por causa de mim E lá vamos nós! Todo mundo animado? Muito! Todo mundo animado! Você despediçou O amor Partiu e nunca mais ligou Ai me aguardem, me aguardem Eu vivi por esse momento Minha mãe não deixava pra mim aos shows quando eu era criança Mas eu estou aqui No Brasil Com copo personalizado Com faixa na cabeça E com o show pra começar Chupa mãe Chupa mãe Eu falei que esse show ia rolar encontros Olha esse encontro! E eu nem sabia Se a gente tivesse combinado eu tinha dado certo E olha que é verdade Não é? Mas a gente faz o que? Se une aqui ó Na parada, na pista, na pista Delícia da minha vida Ah minha gente, eu estou assim ó Emocionado A onda está me filmando aqui Como é que pode? Você está emocionada? Pra caralho! Ai que comece logo! em um 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 não dá pra não pensar em você que a mistura é mas que a mistura nós não sou assim a dó Não vou aguentar Não vou aguentar A voz A voz É que você vai vir no peito Eu vou te falar Eu vou te falar Eu vou te falar Só mais pra não pensar em você Trocada, pensar em espírito Eu não vou poder te ver É o guiado está saindo Tram a luz das estrelas Te repetir nas águas do mar Eu quero ficar assim pra sempre Porque pra mim a vida é te amar Eu sinto e não sei Será que é Tá tão difícil de responder Não pode o favor de paz Me deixa essa exa de vontade Não tem pra onde as estrelas mudem Oh, I'll follow through the eyes And make the more we can't see There won't be those times that we can't stay As long as we together We won't be there I'll never be there There won't be those times that we can't stay Or some of the roads that we have to Eu acho que virei Nesta saída do chão Eu posso até voar Não comente com meu coração Até me piste que Reagei O que eu senti no mar Pra enroxar ou cantar Eu acho que virei Em rosto é o pescoço Não quero mais pensar em nada Não quero se nada a ver Em rosto é o pescoço A CIDADE NO BRASIL Música 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 Minha gente, o que foi isso? Alguém anotou a placa? A placa Sandy Júnior passou por cima da gente O caminhão, o furacão O foguete Sandy Júnior passaram por cima de mim Que showsasso, que coisa linda Que repertório, que palco, que balé, que banda Eu já quero ir de novo, como é que faz? Vocês querem ir de novo? Tirando a Gina que foi roubada, tadinha Nós me deram um Iphone Mas faz parte do rolê Gostou, Gininha Júnior? Sensacional Olha que a Gininha Júnior nem é tanto da cidade Mas é maravilhoso, não é? Espetacular Sandy Júnior, adota a nós Por favor, pra próxima turnê A gente sabe cantar tudo Sabemos cantar todas as músicas Essa voz é culpa de vocês Então, contrata a nós, tá? E, gente, se gostaram, não esqueçam, né? De curtir, o que mais fazer? Compartilhar, like Compartilha, comenta As minhas dogzettes são demais, né? É isso aí Um beijo e até a próxima Valeu, Porto Alegre Obrigado, Sandy Júnior Até a próxima, que a gente vai se encontrar ainda Segura Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma